Com ela não tem caô, nem romance, com ela não tem caô, com ela não tem caô, sem romance os caralho, com ela não tem caô, é só resumo, tá ligado? Ela senta na piroca, ainda fumando baseado, já transei com várias mina, mas a braba é a milena, que ela chupa com jeitinho, e senta na pica sem pena, que ela chupa com jeitinho, caralho, vai!